Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight e o game de hoje é o Street Fighter Zero, na sua primeira versão lançada para o Saturno também foi lançado para o Playstation, mas vamos jogar hoje a versão do Saturno esse é um game sensacional, um game que foi lançado em 95, se não me engano ele ganhou até o prêmio de jogo de luta do ano e foi um jogo que trouxe bastante novidades, porque ele mudou completamente aqueles gráficos que a gente já estava acostumado da época do Street Fighter 2 e do Super Street trouxe sprites totalmente novos, vamos lá, vamos conhecer esse game? Vamos lá então e aí estamos na tela de escolha dos personagens, como vocês vêem são só 10 personagens 8 aqui em cima, mais 2 embaixo, vamos jogar hoje com o Gai, um personagem que entrou que é do mundo do game Final Fight e juntou os dois universos, os dois mundos do game Final Fight e também do Street Fighter vamos lá então? Vamos lá, vamos ver com ele o que a gente consegue arrumar e de cara já vamos pegar a Rose, né? Vamos lá? é uma personagem nova aí na série também, bem legal, eu particularmente gosto bastante dela ó, vou fazer a sequência do... a sequência do Final Fight dá pra fazer a sequência do Final Fight ali, a sequência do soco dele do Final Fight quem já viu isso aqui? tem que fazer exatamente nessa sequência de forma bem rápida, fraco, mad forte, chute forte bem fácil assim no controle do Saturno, né? talvez no controle do Playstation não seja tão fácil, né? devido ali à disposição dos botões, que não tem ali os 6 botões ali em linha, né? como tem no arcade e no Saturno também, né? ó, o anti-head aí ó pega acertou ó, ajoelhadinha do Final Fight bem legal que eles trouxeram alguns golpes, né? também do game Final Fight, ficou muito interessante e o Banjo, como eu disse, né? é um personagem que veio lá no primeiro Street Fighter, né? Street Fighter 1 aquele primeirão, né? que saiu até pro PC Indy, né? com o nome de Fighting Street, se não me engano, né? uma tosqueira só, né? é um jogo que teve a sua parcela de contribuição no mercado de jogos de luta mas que hoje em dia realmente é muito difícil de conseguir apreciar até ele por causa da jogabilidade que é muito ruim, né? ó, toma aqui esse arremesso do Guy olha aí, ele é muito útil, porque ele pega até na defesa, né? mas tem que fazer no momento exato, né? apertar o soco ali no momento exato, certinho pra poder funcionar mas é um golpe muito bom, muito efetivo quando conseguimos encaixar esse arremesso dele aqui ó, toma ele tem também aqui olha só pega defendeu o desgraçado, cara haha, morreu de joelhadinha hahaha é um personagem traiçoeira esses personagens de agarrão sempre são traiçoeira e agora é a hora da Chun-Li, cara na primeira gravação que eu fiz, eu perdi pra essa mulher, cara será que eu consigo passear ela aqui agora? certo que jogando com o Ryu, com o Ken a gente tem uma facilidade melhor mas eu escolhi jogar hoje com o Guy, né? pra variar um pouco, porque eu já joguei vários desses jogos dessa série aí, né? de Street Fighter com o Ryu e com o Ken, né? vamos dar uma variada também ala caramba pega primeira vez que pegou, cara matei bonito agora também pra quem não percebeu, houve muitas mudanças, mudaram tudo os sprites dos personagens, dos golpes especiais entraram muitos golpes, né? na época eu achei sensacional, né? mas tem gente que, como sempre, tem gente que reclama de tudo, né? acho que a única crítica assim que eu poderia concordar foi que alguns personagens aqui, eles tem cenários compartilhados, né? acho que talvez seja a única crítica que eu faço nesse jogo, né? mas tudo o resto assim, eu consigo pensar assim, tudo é melhor, né? tanto que eu tava falando aqui, os fighter 0-2 eles botaram já uma coisa assim, pelo menos um cenário pra cada personagem cada personagem tinha um único cenário, né? não compartilhavam, né? a maioria, pelo menos, não compartilhavam cenários, né? como é aqui no caso do primeiro fighter 0, né? cara, esse aí, mais um personagem do Final Fight também, né? fazendo presença aqui, né? acabou virando recorrente também, né? tem algumas versões chamadas de katana também, né? pegou! pegou tudo! reforçado ainda! uuuh! muito bonito! uuuh! tomou! uuuh! ah! miserável! uuuh! esse anti-air aqui é difícil de encaixar mas quando pega também é uma delícia! e agora é a hora de implantar quem? o quem? quem mais? uuuh! esse cenário aí, ele também é compartilhado com o Nash, se não me engano, né? só que o Nash dá uma variada ali no número de pessoas que ficam ali, né? quando é o Ken, é só um maluquinho dançando ali, sozinho com o Nash, parece uma galerão, cara! eu consegui pegar o helicóptero, cara! hoho! isso aqui, parceiro, se pegar, se deixar, vou até o final é o golpe que eu mais gosto de fazer do guy olha, tem até o jump off the wall do final fight também, oh! e terminar com uma ajoelhadinha ah, queria que pegasse! pegou, maluco! uuuh! caraca, vem com muito sangue, cara! oh! oh! olha o bicho, maluco! olha o bicho! o bicho tentando ganhar, maluco! tentando ganhar game! agora, Sagat! já estamos chegando já perto do fim do jogo, né? como eu disse, né? bem curtinho oh! oh! vai pra lá! isso aqui, acho que no Sagat, não é muito efetivo não porque ele pode dar um Tiger Robocop aqui no Sagina oh! mas se ele der magia, é uma delícia! oh! 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 sabia que ele ia fazer! uma hora ou outra ele ia fazer isso aí! ah! de novo! oh! não foi o que eu queria, mas... o importante é que ele deu certo! oh! 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 um brada na cara! caraca, tomou no útero ali! oh! oh! melhor fazer o feijão com arroz! oh! 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 olha eu fazendo merda! vou fazer merda! quer ver? eu estou pedindo para perder aqui, cara! caraca! no âmago! miserável! caraca! o combo que me chudeu, maluco! a gente está com maldade no coração, mano! tira pelo menos um pouquinho! isso! ah! o bicho! adivinhou, cara! miserável, cara! uuuh! uuuh! ah! ah! que lindo! ah! ah! matou bonito! pô! podia ter sido assim na outra, né? faz assim igual... igual essa daí! vamos enfrentar agora o rio! uuuh! oh! lindo! tudo! ah! estava sem nada? vou dar mole! especial na tua cara! ah! porra! no helicóptero de novo! fiz no quem? fiz no rio! ah! vai até o final! vai até o final! ah! pegou! ah! não pegou tudo! ah! o importante é ganhar! vai dar logo esse miserável pra longe! e aí vamos enfrentar agora o nosso último chefe, né? o chefão final do Guy que aqui por alguma razão é o... por alguma coincidência é o Bizon, né? já vi que ele... é ladrão, né? foi! fica fugindo! ah! pegou, cara! ah! ele me joga, cara! ah! bicho! que morro! ah! bicho miserável! o cara mata de chute fraco, cara! cara! isso é anti-aéreo desgraçado! vai pra lá! ó! passei por cima do Pissão do Crush! oh! outro não! pega! ah! não pegou! não pegou! desgraçado, cara! sabia que ia perder! puta porra! o chute do chute... bicho ladrão, cara! fica dando essa porcaria toda hora, cara! agora dá pro Pissão do Crush! sabia, maluco! esse chute dele... tem alcance... absurdo, né cara? se vocês repararam ele tirou um especial com chute, eu não acredito cara, ele atirou um especial com chute cara não é pra ter pegado cara vou fazer o que cara? tem que ter cuidado que sai com o crusher dele cara olha o que ele faz cara bicho roubado cara, desgraçado cara se não pega aquilo ali cara, agora o outro continue desgraçado cara boa, meu deus e é isso ai galera no final do game essa dificuldade ai de ter eu vou me despedindo de vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixe seu like se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também tá ok? agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui um grande abraço e até o próximo vídeo você vai pagar por isso por esse insulto ganha ai então só se for no próximo jogo, que nem esse e acabou tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí